Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, queridos irmãos e irmãs na fé e amigos de caminhada, nesta segunda-feira, 6 de julho, da 14ª semana do Tempo Comum, iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e o acompanhou junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias, veio por trás dele e tocou na franja do seu manto. Ela pensava consigo, Se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegou à casa do chefe. Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse, Retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombavam dele. Afastada a multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando este chefe se aproxima de Jesus, prostra-se humildemente diante dele e diz, Ele realmente demonstra muita fé. Ele acredita que Jesus pode devolver sua filha à vida. É um chefe que nesta hora sabe se prostrar. Será preciso uma dor tão grande para dobrar a serviço de quem é chefe? A mulher com hemorragia também é curada pela fé. A tua fé te salvou. Naquele momento ela foi salva. E o sinal da salvação foi a recuperação da saúde. Que alguém nos cure, que nos ajude a recuperar a vida, que perdemos de maneiras diferentes, são desejos que brotam espontaneamente de nosso coração. Aqui aconteceu e acontece de vez em quando, mas não acontece sempre de alguém nos ajudar. Mais uma vez, é preciso contar com o socorro da fé. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E me falta tanta coisa. Vem a fé, por suplemento, os sentidos completar. Então, quando o humano chega ao seu limite, a gente recorre à fé. Onde os dois deveriam ser trabalhados juntos. O humano seria viver uma fraternidade. Viver sendo guiado pelo mesmo pastor. A autoridade do chefe foi por terra diante do mestre, que estava sentado ensinando os seus apóstolos. E ele vai e se deita diante do mestre. Ele se prostra. Ele diz, eu não sou ninguém com todo o cargo que eu exerço, pois eu quero que tu cures a minha filha, que ela acabou de falecer. Você veja como é interessante. E muitas vezes nós, de comunidades, queremos ser mais que todo mundo. Perdemos a dimensão de que o mestre Jesus está na pessoa do próximo. É preciso olhar para o outro vendo Jesus. Mas falta o coração puro para ver a Deus na pessoa do outro. É preciso que cada um de nós, diante do outro, seja servo. Se sinta pequeno. E foi isso que o mestre fez. A fé da mulher. Que coisa interessante. Se exprimir no meio da multidão para tocar somente no manto. Não é nem ele falar, nem ele olhar para ela. Mas vem ele com a sua marca. De olhar com misericórdia e dizer coragem, filha. A tua fé te salvou. Façam isso. Vocês que estão com problemas de saúde, com problemas de depressão, síndrome do pânico. Escute Jesus dizer hoje, se coloque no lugar daquela mulher hemorrágica. Você não está tocando no manto, mas você está implorando. Você está chorando. Você está gritando interiormente por Jesus. E ele está lhe dizendo coragem, filha. A tua fé te salvou. Então, aqui tem dois aspectos interessantes do evangelho de hoje. Vem justamente a fé que cura o outro. E vem a fé que cura a si mesmo. Então, nesses dois aspectos a gente lembra do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. e também aquele canto do tão sublime. Vem a fé por suplemento os sentidos completar. Então, que cada um de nós busque preencher a sua vida com a presença de Jesus. Isso é, a vida ter sempre o alicerce na fé em Jesus Cristo, porque é ele a pedra, a rocha que não deixa a gente cair. Fiquemos hoje com esta mensagem do evangelho de São Mateus, essas duas passagens e repita várias vezes hoje diante de seus problemas coragem, filha ou coragem, filho. a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E para todos, queridos paroquianos, irmãos e irmãs na fé e amigos de caminhada, uma linda e abençoada semana que estamos iniciando. linda e abençoado, o Senhor e abençoada, e abençoada, para todos, e abençoada, Obrigado.